E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Saiu o edital da PGE São Paulo, beleza? Gravei já aqui, tá? Análise do edital no dia que saiu. Se você não pegou ainda, olha essa análise do edital, tá? Tem bastante coisa útil lá até pra você fazer seu planejamento pra prova, beleza? O que nós vamos analisar aqui é um ponto bem específico. Comparação entre PGE São Paulo e PGE Rio Grande do Norte pra você escolher qual concurso fazer, tá? Antes disso, se você é novo aqui, te convida a se inscrever no canal que a gente sempre traz conteúdo útil pra quem faz concurso de procuradoria e se gostar desses vídeos, deixa um like pra gente que ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube, ok? Vamos lá. Primeiro aspecto, né? Nesse momento que eu tô gravando, eu tô gravando na quarta-feira, dia 20, tá? O edital da PGE São Paulo tá suspenso. Mas amanhã, na quinta-feira, esse edital já deve estar de volta. Por quê? Porque o conselho vai se reunir e provavelmente o edital seguirá em frente. Pode haver alteração da data. Se houver alteração da data, você não vai precisar mais escolher entre São Paulo e Rio Grande do Norte pra fazer as provas. Mas ainda assim, você precisará escolher um dos dois para se dedicar, tá? É ruim se dedicar as duas provas. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? O primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é, pode ser que tenhamos pequenas alterações de conteúdo programático. É improvável, mas é possível. Provavelmente amanhã saberemos de tudo isso. Mas isso não afeta o básico do que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá? Então bora lá. PGE São Paulo e PGE Rio Grande do Norte. A princípio, as duas provas estão marcadas para o dia 25 de fevereiro. Então você tem que escolher uma das duas. Vou trazer aqui quais são os meus critérios. O que a gente tem pra raciocinar objetivamente. A escolha será sempre sua, mas existem alguns aspectos objetivos que você deve levar em consideração nessa escolha, tá? O primeiro aspecto é, São Paulo nomeará cinco vezes mais candidatos, aproximadamente. São Paulo deve nomear umas 200 pessoas, Rio Grande do Norte deve nomear umas 40 pessoas. Isso ao longo da validade inteira do concurso, tá? Claro que ninguém tem bola de cristal. Pode ser que São Paulo nomeie um pouco mais, pode ser que nomeie um pouco menos. Pode ser que Rio Grande do Norte surpreenda e nomeia bem mais que 40. É improvável, mas teoricamente é possível. Pode ser também que surpreenda nomeando bem menos. É improvável, mas é impossível. Mas na média é isso. São Paulo com 200, Rio Grande do Norte com 40. Ou seja, cinco vezes mais nomeações em São Paulo. Por isso que, pra todo mundo que tá na dúvida, tá? Você tá na dúvida sincera. E você não tem uma paixão por nenhum dos dois estados, faça o PGE São Paulo, tá? Na média, é uma opção melhor aqui, pelo simples fato de ter muito mais vagas, muito mais expectativa de nomeação. A qualidade da concorrência será equivalente, tá? Não se iluda com os números aqui. Quando sair os números finais de inscritos, você vai ver que São Paulo terá mais inscritos que Rio Grande do Norte. Mais ou menos o dobro, talvez até o triplo, tá? Mas a qualidade da concorrência vai ser muito parecida. Por quê? Vai pra São Paulo todo mundo que tá meio perdidão. Sabe por que tem mais vaga? Então o cara não sabe bem o que fazer. Às vezes nem faz concurso de procuradoria. Às vezes é um paranaense que faz concurso de defensoria. Sai o PGE São Paulo, ele vai lá tentar a sorte, sabe? Já esse paranaense que faz concurso de defensoria, dificilmente ele vai pro Rio Grande do Norte tentar a sorte. Então São Paulo vai ter o número maior de pessoas tentando. Mas naquele nível mais qualificado das pessoas que estão estudando a sério para concurso de procuradoria há vários meses, talvez anos, esse número vai se dividir, sabe? Por quê? Porque a PGR Rio Grande do Norte é muito boa. Em alguns aspectos ela é inclusive melhor que a PGE São Paulo. Por exemplo, depois de alguns anos de carreira, a PGR Rio Grande do Norte é melhor em termos de remuneração, tá? Além disso, o Nordeste é o principal centro de concurseiros do Brasil. Nós temos, claro, muito concurseiro paulista, mineiro, carioca, gaúcho, enfim, todos os estados do Brasil. Mas nós sabemos a maioria dos aprovados são nordestinos. Isso faz com que os concursos do Nordeste fiquem um pouco mais difíceis que os demais. Nesse caso aqui, coincidindo mesmo a data, quem é mais qualificado vai rachar. E boa parte vai fazer Rio Grande do Norte sim, tá? Então não acha que Rio Grande do Norte vai ficar mais fácil. Não vai. Rio Grande do Norte vai ficar com a concorrência menor, mas quantitativamente menor. A qualidade vai se manter muito alta. Como eu falei, a prova da carreira da PGR Rio Grande do Norte é ligeiramente melhor. É praticamente insignificante a diferença. É quase igual. Mas é o suficiente para fazer com que as pessoas não vão necessariamente para São Paulo porque é uma carreira melhor, tá? Quem é de fora, quem não conhece nada, às vezes acha que por São Paulo ser um estado mais rico, as carreiras lá são melhores, mas não são, tá? São Paulo meio que segue a média do Brasil em todas as carreiras. PGE também. Rio Grande do Norte, nesse aspecto, está um pouquinho só acima da média. Para quem tem direito à cota, PGE São Paulo é inigualável, tá? Aqui é cota para negros e indígenas. A cota para negros e indígenas na PGE São Paulo é de 30%. O número de aprovados para a segunda fase e para a prova oral é até superior a 30% do número de vagas. Então, assim, essa cota aqui, ela é muito boa mesmo. Se você tem direito à cota para negros e indígenas, não pense duas vezes, vá para a PGE São Paulo, tá? É um concurso muito melhor para você. Muito melhor mesmo, tá? Eu ouso dizer aqui que é o melhor concurso de procuradoria que eu já vi em se tratando de cota para negros e indígenas, tá? Ele é bem favorável. Inclusive, as notas de corte na prova discursiva e na prova oral são só 30%, enquanto na ampla concorrência é 50%. Então, ficam notas de corte mais favoráveis para as cotas na discursiva e na oral, o que geralmente não acontece nos concursos, tá? Então, por exemplo, a PGDF também tinha um sistema bem amplo de cotas. Mas, contudo, eles... as notas de corte para a segunda fase e para a prova oral eram as mesmas, tá? Não é o caso aqui. Por isso, esse sistema de cotas na PGE São Paulo é muito bom. Como eu disse, é o melhor que eu já vi em se tratando de procuradorias. Então, se você tem direito a essa cota, cara, te juro, não pense em outro concurso até o dia 25 de fevereiro. Vá com tudo para cima dele, porque nesse caso está valendo muito a pena. Cota PCD não é tão favorável aqui na PGE São Paulo, tá? Eles foram bem econômicos, é só 5% das vagas. Achou até pouco, para ser bem honesto. E aí, por isso, cota PCD aqui tem uma vantagem também, claro. Ter cota é sempre melhor do que não ter, mas é uma cota pequena, tá? Não vai ser tão relevante. A diferença entre a nota de corte da ampla concorrência do PCD tende a não ser tão grande aqui no caso da PGE São Paulo, tá? Os concursos não acabarão em 25 de fevereiro. Eu só digo isso por quê? Porque às vezes a pessoa leva muito a sério essa decisão aqui, acha que a PGE São Paulo é a última chance da vida dela e não é, tá? Ano que vem a gente ainda tem PGE Paraná, PGE Bahia, PGE Alagoas, diversas PGMs muito boas, Brasil afora, outras PGEs que podem surpreender nesse meio tempo. Enfim, vários concursos bons virão. De modo que, se você, por alguma razão, prefere Rio Grande do Norte, sabe? Ah, eu acho que Rio Grande do Norte, eu gostaria mais de morar em Natal. Você tem família em Natal ou em outra cidade do Rio Grande do Norte ou algo assim? Faça a PGE Rio Grande do Norte, sabe? Enfim, outras oportunidades virão. Eu digo isso porque, se você for comparar objetivamente, sem nenhum critério pessoal, São Paulo é uma oportunidade melhor de ser aprovado e ser nomeado, tá? É melhor do que o Rio Grande do Norte, objetivamente falando. Mas, critérios subjetivos também devem ser levados em consideração. Se você, por alguma razão, prefere a PGE Rio Grande do Norte, vá lá fazer Rio Grande do Norte, não precisa pensar também só onde eu vou ter mais chance de passar e tal, porque, se não der certo pra você Rio Grande do Norte 25 de fevereiro, 26 de fevereiro você segue estudando que outras procuradorias muito boas virão aí. Beleza? Então, essa é a minha opinião sobre esses dois concursos. Para a ampla maioria das pessoas, fazer PGE São Paulo é melhor, tá? Pra quem tem direito a cotas de negros e indignos, fazer PGE São Paulo é muito melhor. Mas, pra quem quer muito Rio Grande do Norte, pode fazer Rio Grande do Norte também, é um ótimo concurso, é uma carreira até um pouco melhor que a de São Paulo, será um pouco mais difícil ser nomeado. É verdade. Mas, ainda assim, a vida vai seguir depois do dia 25 de fevereiro, e você terá várias outras oportunidades daí em diante. Beleza, galera? É isso aí, e vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho